Eu sou Etie Fraser, eu sou atriz desde 1959 e abandonei uma carreira de professora para ser atriz, né? E no decorrer da minha vida, me encontrei com pessoas que foram, assim, muito queridas. Às vezes, pode ser que a gente não tivesse muito contato, mas é gente que marcou muito a vida da gente, né? Porque eu tinha ido para o colégio interno na Inglaterra para estudar e fiquei lá muito interessada por teatro. Tinha teatrinha, a gente escrevia peças e tudo. E quando eu voltei para o Brasil, a diretora disse, você devia fazer um curso de teatro. Aí eu voltei, aí meu pai disse, você fez só o ginásio, faz o curso colegial primeiro para ter mais subsídio para fazer peças de teatro, né? E eu sempre fui, eu nunca lutei, nunca achei que não ia chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Então, eu fui fazer o curso normal do colegial. Aí eu já comecei a dar aula de inglês, todo mundo gostava, eu era muito apreciada como professora. Eu lecionava, eu fiz a USP, lecionava em vários colégios, Mackenzie, Ofélia Fonseca. E através de uma das alunas minhas, Ofélia Fonseca, ela me convidou um dia e falou, a senhora fala tanto de teatro, Miss Fraser, naquela época era Miss Fraser, a senhora fala tanto de teatro, por que a senhora tem uma peça, duas peças que uns amigos meus estão fazendo, são amadores? Eu gostaria de convidá-la. Uma peça é Vento Forte, para a papagaia subir, e a outra é A Ponte. São duas peças. Naquela noite eu fui ver a peça, fiquei encantada, porque o grupo era maravilhoso, as peças muito gostosas. Então eu subi ao palco para cumprimentar os autores, né? Então era José Celso Martínez Correia e Carlos Queiroz Teles. Foi assim que eu os conheci. Conversando com José Celso Martínez Correia, ele falou, olha, a Albertina disse que você gosta muito de teatro, que você fez teatro no colégio interno, você não quer fazer um teste? Como é que se diz? Um teste. Um teste. Porque fazer um teste, uma peça que nós temos que levar no Festival de Santos de Estudante, daqui a um mês, nós não temos ninguém assim que tenha, como eu era gordinha mesmo, era jovem, mas era gordinha, dava para parecer mais velha, nós precisamos de alguém com aparência mais velha, né? Então eu falei, mas onde vai ser esse teste? Ah, vai ser amanhã, 8 de maio de 1959, me lembro se fosse hoje a data, que era dia do meu aniversário. Ele disse, ah, eu não vou nesse teste, imagina, eu vou sair da minha casa no dia do meu aniversário? Ele disse, onde você mora? Eu falei, moro na esquina de Sabará, com a gente é Nópez, e o teste era no prédio em frente. Então era para eu ir fazer o teste, né? Aí eu fui fazer o teste, eu fui fazer o teste, ganhei o papel, e estreei um mês depois em Santos, no Festival de Santos, e ganhei o prêmio de melhor atriz. E qual isso aqui era? Era Dentro Forte para Papagaio Voar, era do Zé Celso, e ao mesmo tempo a Ponte, né? Que eram duas peças lindas, lindas assim, fiquei muito emocionada com as peças, né? E assim, eu entrei em contato com esses dois, com essas duas personalidades, que depois se tornaram grandes personalidades, eram jovenzinhos, estudantes da faculdade de Direito na época, né? Foi meu contato com eles, né? Aí eu entrei no teatro, nós fundamos o Teatro Oficina, né? Fizemos essa peça, depois fundamos o Teatro Oficina, e aí eu trabalhei no Teatro Oficina durante dez anos, né? Ele era muito amigo, né? Ele sempre foi uma pessoa muito, como se chama, presente, presente em tudo, e sempre muito, era uma pessoa muito amigável, muito amigável mesmo, né? E eu seguia tudo o que ele fazia, eu gostava muito das coisas dele, das novelas dele, das peças dele, e interessante porque uma vez ele, a Renata Palottini fez um apanhado da vida dele, na biografia dele, né? E na frente desse apanhado, tinha um salmo escrito por ele, eu vou ler pra você. Como a estaca que escora a parede, assim são meus amigos. Como a viga que sustenta o telhado, assim são meus amigos. Louvado seja o Senhor, sou um homem de muitos amigos. Minhas portas estão abertas e minhas soleiras estão gastas, pelo afeto dos meus amigos. Benção e alegria para os meus amigos. Esse salmo ficou comigo a vida inteira, em todo cartão de Natal, de aniversário, que eu sempre dou um presente, ainda escrevo cartão, são aquelas que escrevem, né? Não mandam e-mail, não, escrevem. Então, em todos eles, o pessoal diz, e eu sempre ponho em casa, que era sério, né? Falei, vai, cadê? Porque realmente isso era ele, isso era ele. Era uma pessoa muito querida. Muito querida, muito querida mesmo, né? Teve um grupo de Santo André, um grupo de Santo André muito bom, que montou a peça, montou, estava prontinha para estrear, a censura cortou. Uma coisa muito triste mesmo, né? Muito, muito, muito difícil, né? Você se lembra de alguma peça do Carlos Terói que te matou? Ah, Muro de Arrimo. Nossa, com o Fagundes, né? Que coisa, era lindo, era lindo o Muro de Arrimo. Marcou muito, 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 muito essa peça. A força do texto, o ator, tudo, tudo. A ideia, eu realmente, realmente, aquilo ali foi uma coisa muito importante, muito forte na minha formação, sempre, 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 sempre. Não era muito íntimo. Queiroz não era, assim, uma coisa muito íntima. Mas eu tinha, assim, uma grande amizade, sentia uma grande amizade por ele, pela família dele, né? Legal. Obrigado. 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 Obrigado.